Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma história e hoje eu trouxe uma história que foi escrita por uma criança. Olha que legal saber que mesmo quando a gente ainda é bem pequenininho, a gente já pode criar, escrever e publicar as nossas histórias. Essa história que eu vou contar para vocês hoje se chama A Flor da Raiz Vermelha e ela foi escrita por essa mocinha aqui, que é a Tatiana Lisier, que inclusive a Tatiana Lisier Brandão, que inclusive conversou comigo e autorizou que eu contasse essa história tão bonita que ela escreveu quando ainda era uma criança. Hoje ela já é uma moça muito bem resolvida, uma adulta, mas quando ela escreveu esse livro ela era criança. E ela imaginou e escreveu uma história que foi publicada com a ajuda de parceiros. Esse aqui, por exemplo, foi publicado por uma gráfica que conheceu a história que ela escreveu e achou interessante e publicaram para que outras crianças também pudessem ler. E eu vou contar para vocês agora. Só que eu decidi contar de um jeito diferente. Eu desenhei a história. Olha, eu vou botar aqui o livro para a gente lembrar dele, sempre lembrar desse título. E eu vou contar para vocês usando aqui as imagens que eu criei. Num jardim muito bonito, estava acontecendo uma festa e era o aniversário de uma grande árvore. Todas as plantas estavam lá super felizes, inclusive a florzinha. Olha, essa florzinha era super animada, conhecida lá na região por ser uma das mais queridas de todos, né? Acontece que no meio da festa da grande árvore, ela começou a perceber que uma coisinha estava lhe incomodando. Era uma dor na sua raiz. A raiz dela estava ficando esquisita, estava doendo muito. E todo mundo olhava, não via nada, mas a raiz dela estava ficando diferente. Doía quando ela se balançava, quando o vento balançava para lá e para cá. Ela sentia uma dorzinha muito estranha. Então, disseram para ela, você tem que procurar um jardineiro. E quando você conversar com o jardineiro, diga para ele onde é que está doendo, que ele vai cuidar de você. O jardineiro veio, olhou e percebeu que a florzinha realmente estava com um probleminha um pouquinho mais sério do que ele achava que ela estava. e recomendou que ela fosse para outro jardineiro, que ele ia cuidar dela direitinho. E assim ela fez, né? Ela foi, os donos lá da casa levaram e ela foi para um jardineiro que era especializado naqueles probleminhas de raiz vermelha. Lá ela tomou uma medicação muito forte, muito dolorida, ai, ai, ai. Também usou outros inseticidas muito fortes, né? Para tentar combater aquele probleminha que estava lá na raiz dela. Pois bem, para que ela ficasse um pouquinho mais confortável, colocaram um vazinho, um vazinho com rodinhas, para que ela pudesse ser deslocada para lá e para cá, sem estar sofrendo, né? Porque já estava com a raizinha machucada. E assim, a flor da raiz vermelha foi fazendo vários tratamentos, inclusive, mais para frente, foi preciso usar um tratamento que incomodava bastante, mas ela estava lá, forte, resistindo a tudo aquilo que ela estava passando. Bem, esse medicamento, esse inseticida lá que ela usava, ele provocava alguns efeitos colaterais e um deles foi que ela ficasse sem as suas pétalazinhas. Mas ela era uma florzinha muito forte, muito resistente e suportou tudo aquilo. E descobriu, inclusive, que ela ia precisar tomar uns raios de sol bem fortes, bem quentes, que era para ajudar aquela raizinha vermelha aí melhorando. E ela ia melhorando mesmo, devagarinho, devagarinho. Inclusive, já do meio para o fim, assim, do seu tratamento, um monte de formigas infestaram o caule da florzinha e ela tomou um inseticida tão forte, tão forte, que foi isso que fez com que as pétalas dela fossem caindo. Pois bem, o tempo passou e a florzinha resistiu, suportou e enfrentou tudo aquilo com muita coragem. A raiz ficou boa e ela voltou para o jardim de onde ela tinha vindo, onde foi recebida por todos os seus amigos com festa e com muita alegria. E quando perguntavam para ela como é que você conseguiu passar por tudo isso com tanta força? Ela dizia, eu simplesmente acreditei. Essa história, a flor da raiz vermelha, escrita pela Tatiana Elisier Brandão, foi pensada com muito carinho para todo mundo que está precisando enfrentar as grandes batalhas da vida. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!